Recentemente eu postei aqui no canal um vídeo fazendo uma crítica às músicas pop genéricas que usam abusivamente a nota supertônica, a nota ré. E embora a grande maioria de vocês tenha concordado com a minha análise, eu também recebi alguns comentários de pessoas dizendo que eu não podia avaliar apenas a música, e sim a música junto com a letra, porque as duas juntos geravam uma sensação muito maior. E eu pensei, será que as letras das músicas modernas são boas ou são ruins? Pensando nisso, eu peguei o top 10 aqui do Spotify, no dia que eu estou gravando o vídeo, para analisar. Eu não conheço nenhuma dessas músicas, alguns artistas eu já ouvi falar, mas a música, pelo menos de memória sim, eu não conheço nenhuma delas. Então eu vou ler o meu telefone, parte da letra, a gente vai fazer uma análise junta, e vamos ver se realmente as letras das músicas são boas, são ruins, ou são médias, ou são normais, nada de especial. Vai ser um vídeo um pouquinho diferente, porque normalmente eu faço muita pesquisa, eu estudo muito sobre um assunto, eu monto um roteiro direitinho, antes de gravar aqui. Dessa vez vai ser meio que um react na hora. Vamos olhar o top 10, eu vou ler junto com vocês, e a gente vai fazer uma análise. Inclusive, eu não sei nem qual é o nome que eu vou dar ao título desse vídeo, vai depender do resultado aqui da nossa análise, beleza? Eu acho, se eu tiver que dar um palpite, que não vai ser nada legal, que as letras não vão ser boas, mas vai que eu estou enganado, beleza? Então eu estou com a lista aqui na minha frente, vamos começar, sem mais delongas, a música número 10, Carnival, de Kanye West, T.Y. Dollar Sign. Vou abrir aqui no telefone e já encontro com você, vou procurar a letra. Esse cara, Kanye West, o nome dele não me é estranho, o segundo eu não faço ideia, bora para a letra. Go, 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 head so good, she on her hole, she ride the dick like a carnival. Que? Peraí, deixa eu ver. Go, 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 head so good. Ah, acho que eu não preciso nem continuar, né, cara? Que isso, cara, é que eu estou olhando mesmo. Os três primeiros versos do refrão, go, 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 vai, vai, vai. Ela... Eu não posso nem falar isso. Vamos colocá-la no Hall da Fama. Nossa, próxima a lista, cara, próxima a música da lista, eu não vou nem continuar analisando essa. Beleza, em número 9, a gente tem Gata Only, de Floyd Manor. Deixa eu ver aqui a letra dessa música. Ah, em espanhol. Ih, meu espanhol não é muito bom, não é? Mami, te sinto lejo. Dime, onde estás? Te quero xingar, te vou adaptar. Déjate levar e apaga o celular. Que se estás comigo, não te vai passar nada. Só deixate levar, date atenta a fuga. Se não quero contigo e tu queres comigo, dime se dá. Cara, eu confesso que eu não sei falar muito bem espanhol, mas a princípio, a não ser que eu esteja perdendo alguma coisa aqui. Eu não sei o que é xingar em espanhol. Eu acho que não é uma coisa... Não é uma palavra muito bonita. Deixa eu ver, deixa eu ver. Xingar em espanhol. O que é isso, cara? Desculpa, eu não sabia que ia ter uma letra em espanhol no top 10 do... Sabia, xingar. Posso mostrar? Vou nem continuar a análise, né, cara? Não vou nem continuar a análise. Duas músicas do top 10. Não começou muito bom, não, hein? Vamos agora para o número 8. Greedy, de Tate McRae. Vamos lá. Beleza, em inglês. Bora lá. He said... Are you serious? I've tried, but I can't figure out. I've been next to you all night and still don't know what you're about. You keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I would want myself, baby, please believe me. I'll put you through hell just to know me. So show yourself, babe, don't get greedy. That shit won't end well. Oh, end well. Ok. Bom, um palavrão, né? Não podia faltar. Mas a princípio essa não é uma letra tão obscena quanto as duas primeiras, né? Olha, eu acho que essa letra aqui, fazendo uma análise bem rápida, tá falando de uma pessoa que se envolveu com uma pessoa mais velha. Porque ela fala que é... Cadê? Em algum momento ela fala que tem a metade da idade dela, ou eu tô viajando aqui, né? Aqui. Or how I'm running this room around and that I'm still half your age. Ela tem a metade da idade do cara que ela tá se relacionando. E ela fala, eu também iria me querer, né? Um pouco de narcisismo. Acredita em mim. Eu vou colocar você... Fazer você passar pelo inferno só pra que você me conheça. Então é uma letra, assim, vazia, né? Tá falando de uma mulher ou de um homem, não deixa claro, que se relacionou com uma pessoa do dobro da idade e que vai fazer ela sofrer por ter se relacionado com ela. Ou seja, uma letra de narcisismo, assim... Não fala nada demais. Ela não é tão ruim quanto as duas primeiras, eu vou dizer. Porque não é algo, assim, tão explícito, tão grosseiro, tão obsceno, tão mal educado, né? Mas também tem um palavrão, né? Já teve o palavrão cheat. E é uma letra vazia, uma letra boboca. Beleza? Vamos pro número 7 da lista com a música Too Sweet. Tentar fazer uma análise mais rápida pra não encher o saco de vocês. Too Sweet, da, 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 do cantor ou da banda Hosier. Eu não conheço, mas vamos lá. Verso. It can't be said I'm a early bird. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me to live right, to go to bed before the daylight. But then, you wake up for the sunrise. You know, you don't gotta pretend. Baby, now and then. Don't you just wanna wake up? Dark as a lake, smelling like a bonfire, lost in a haze. If you're drunk on life, baby, I think it's great. But while in this world, I think I'll take my whiskey neat, my coffee black, and my bed at three. You're too sweet for me. You're too sweet for me. Ok. Uma letra razoável. Vou até falar boa perto das outras, né? Pelo que eu tô lendo aqui, também sobre relacionamento, né? Acho que não vai ser muito diferente disso. Nenhuma das músicas da lista. E o cara, assim, se envolveu talvez com... Se há que é um cara, né? Acho que é um cara, mas se envolveu com uma mulher muito doce, muito mega. Ele tem uma vida um pouco mais... Vida louca, vamos dizer assim. E tá falando que ela é muito gentil, muito doce pra ele. E que eles não são um par que se casam. Ok. Não é uma letra ruim, mas é uma letra... Assim, comparado com as outras da lista, é a melhor letra, sem dúvidas, até agora. Mas, de novo, não é uma letra muito inteligente, vamos dizer assim. E não fala de um aspecto, de uma coisa mais profunda. Beleza. Vamos para Texas Holden, de Beyoncé. E essa é uma artista que quem não conhece, pelo amor de Deus, né? Apesar de não ser muito fã de Beyoncé, é impossível não conhecer alguma coisa dela. Essa música de nome eu não conheço, mas vai que pela letra eu reconheço ela, porque a Beyoncé é bem famosa. Vamos abrir aqui. Texas Holden Lyrics. Beyoncé. This ain't Texas. Ain't no Holden. So lay your cars down, down, down. So park your Lexus. Um carro. And throw your keys up. Stick around, round, round. And I'll be damned if I can slow dance with you. Come pour some sugar on me. No, no, I'm with the Death Leopard. It's real life boogie and real life hold down. Don't be a bit. Precisava disso? Come take it to the floor now. Woohoo. Acho que é uma letra que fala pra zoar. Vamos sair, vamos tomar uma, vamos brincar. É isso. De novo. Não é uma letra tão ruim comparada com as primeiras da lista, mas... Fraca, né? Eu diria fraca, diria... Ok. Passável, aceitável. Não é mais que isso. Bora pro quinto lugar da lista. Like that. The Future, Metro, Blooming and Kendrick Lamar. E eu confesso que eu não conheço nenhum desses caras. Nem de nomes. Nem de nome. Gotta fire my joint up on this beach. Não a praia, tá? Young Metro, Metro, Young Metro, three times. Sticking to the cold, all of these holes for the streets. I put it in her nose. It's gonna make her pussy leak. Pussy niggas told. Ain't gonna wake up. All day sleep. Eu não vou continuar lendo. Eu não vou continuar lendo. I know she gonna swallow. She's the goat. Olha isso. I know she's gonna swallow. She's the goat. Como é que você coloca isso numa letra, cara? Eu não entendo. Eu não entendo como as pessoas... Podem curtir uma coisa dessa, cara. Isso me revolta, cara. Porque as outras letras até então, algumas delas eram fracas. Eram mais do mesmo. Mas isso aqui, cara. Isso aqui é obscenidade pura. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu realmente não entendo você escutar isso em casa, sozinho, assim. Como música. Cara, isso é ridículo. Isso é patético. Bora lá pro número quatro da lista. I like the way you kiss me. Parece uma música mela cueca. Eu espero que pelo menos não seja uma música obscena. Obscena. I like the way you kiss me. De novo, o motivo que eu escolhi o top 10 do Spotify foi justamente pra ser algo arbitrário. Pra eu não escolher apenas letras ruins e trazer pra você. Porque se eu fosse fazer isso, seria até mais fácil. E eu provavelmente encontraria exemplos muito piores que esse. Então eu quis pegar de uma maneira arbitrária, meio que randômica, pra ser um pouco mais imparcial. Mas não tá adiantando muita coisa não. Vou avisar logo. Vamos lá, Artemas. Eu também não conheço essa artista. Acho que é uma mulher. I like the way you kiss me. I like the way you... Ok. Pelo menos até agora tá implícito. É uma indireta. Não tá explícito e obsceno como nas outras letras. Pelo menos até agora. Vamos continuar. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell you hits, 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 hits. Hits pode ter duplo significado, tá? Mas de novo, não tá explícito. Tá ok. Tá passável até agora. Not trying to be romantic. I will hit it from the back. Just so you don't get a tatted. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. Aí repete um pouco a letra. Vai pro verso 1. You bite my lip just for the taste. You're on your knees. I'm on the case. You take the heat with such grace. You say we're done. But here you stay. Deixa eu continuar lendo aqui. Só pra ver se eu acho algo mais explícito. Mas claramente eles estão falando de sexo. Pelo menos de uma maneira um pouco mais implícita. Um pouco mais nas entrelinhas. O que eu acho muito melhor. Muito melhor. Porque não é obsceno. Não fica tão mal educado. Fica aquele senso de duplo sentido. É uma letra boba. É, mas vamos dizer assim. Aceitável. Você não precisa explicar. Explicitamente falar aqueles palavrões todos, né? Bom, pelo menos é o que eu acho. Sério, acho que eu vou parar o vídeo rapidinho. Só pra ver se essa britadeira maldita para. Porque senão eu acho que isso aqui não vai ter salvação nem com edição de vídeo, tá? Já encontro vocês. Ok, bora continuar. Antes que a britadeira volte. Que eu não sei quanto tempo eu tenho. We Can't Be Friends de Ariana Grande. Vamos lá ver. De novo. É uma letra sobre relacionamento. Não tem aparentemente aqui nenhum palavrão. Olha que estado a gente chegou. Se uma letra não tem... Uma letra de pop. Uma letra assim de música famosa. Que o pessoal escuta muito. Não tem palavrão. Não tem uma coisa obscena. Não tem uma coisa assim... Como eu posso dizer? É a palavra obscena mesmo. A gente já fica feliz. A gente acha uma coisa boa. Só por não ter palavrão. Mas a verdade é que é uma letra sobre relacionamento. Como outras... 500 milhões que existem por aí. Ok, é uma letra direitinha. Não me parece assim a princípio ter nada... Nada de errado. Mas... Mais do mesmo, né? Não é uma letra assim... Nossa, que letra diferente. Que letra legal. Que letra maneira. Que letra inteligente. Longe disso. Bora pro número 2 da lista. End of Beginning de Joe. Que eu não sei se é uma banda. Se é um cara ou se é uma mulher. Confesso que nunca ouvi falar nesse artista. E vamos ver como é que é a letra. Pela foto aqui é um cara. Né? Acho que é um cara. Bora lá. Just one more tear to cry. One tear drop from my eye. You better save it for. The middle of the night. When things aren't black and white. Enter through by door. Não sei o que é through by door. Remember 24. And when I'm back in Chicago. I feel it's another version of me. I was in it. I wave goodbye to the end of beginning. The song has started now. And you're just finding out. Now isn't that a laugh? A major sacrifice. But clues all the time. Enter Caroline. Just trust me. You'll be fine. Ok. Gostei dessa, tá? Eu vou falar que parece assim, a princípio, um verso interessante. A major sacrifice. But clueless all the time. Enter Caroline. Just trust me. You'll be fine. Uma rima. Legal. Uma rima interessante. You take the man out of the city. Not the city out of the man. Legal. Primeira letra da... Primeira letra da lista. A gente tá no número dois. Só falta uma. Que eu achei interessante, né? Um cara falando que... Ele muda de comportamento, né? Ele muda... Ele se sente mais à vontade. Parece que é isso quando ele tá na cidade dele. Que ele parece a Chicago. E tem umas frases interessantes. Tem uma palavra que eu não conheço. Olha que legal. Tem um vocabulário aí diferente. Então... Vou até escutar a música depois. Não sei se a música presta. Mas a letra não é ruim. É aceitável. Eu diria que é a melhor disparada da lista até agora. Beleza? Vamos pro número um. Beautiful Things, de Benson Boone. E eu lamento dizer que eu também não conheço esse artista. Beautiful Things, de Benson Boone. Bora lá pra lista. For a while there, it was rough. But lately, I've been doing better. Than the last four cold decembers, I recall. Parece que ele tá superando algum trauma. Algum final de relacionamento. Ou alguma morte na família. Vamos ver. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night. And I think I might have it all. Okay? And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can't take away. And I hold you every night. And that's a feeling I want to get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. Blah, blah, blah. I found my mind. I'm feeling sane. It's been a while. But I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Please stay. Eu acho que ele está falando, é uma música, é uma letra sobre aprender a apreciar aquilo que você tem. Ele achou uma garota que ele gosta e ele está pedindo força e pedindo a sabedoria de poder apreciar aquilo que ele tem antes que ele perca, antes que ele sinta falta. Ele espera que continue dessa maneira. Interessante, interessante, porque realmente aborda um ponto que a gente costuma take for granted, que é a expressão que usa aqui, eu não conheço bem uma tradução para ela, mas a gente costuma não dar muito valor àquilo que a gente assume que é nosso, assume que está garantido, até aquilo ir embora, até aquilo perder, até alguma coisa mudar. Então é uma letra assim, pela minha rápida análise, que o cara está querendo se, querendo fazer um exercício de gratidão, tipo, eu sou grato por aquilo que eu tenho. E eu espero que continue dessa maneira. Então, de fato, as duas últimas letras da música, as duas últimas letras da lista foram boas, foram assim, não vou falar que foram maravilhosas, mas foram boas, especialmente comparado com as oito primeiras, mas, cara, a gente viu coisas bárbaras, coisas ridículas e absurdas nessa lista, e eu acho que se eu repetir esse exercício daqui a uma, duas semanas, as músicas do Top 10 vão variar, o resultado final vai ser bastante parecido. E, ah, você pode estar falando, ah, Marco, mas 10 músicas é um espaço amostral muito pequeno para você tirar qualquer conclusão. E é verdade, e é verdade, mas como eu falei, a gente pode fazer esse exercício aqui outras vezes, e eu acho que o resultado não vai ser muito diferente, mas tem uma coisa que eu gostaria de discutir com vocês que vai ser a única coisa que eu preparei um roteiro para o vídeo de hoje, beleza? Nesses últimos dias saiu em muitos veículos de mídia essa matéria aqui, um artigo científico publicado argumentando que as letras de músicas tornaram-se mais simples e repetitivas ao longo das últimas cinco décadas. Os autores investigam a evolução das letras de música em inglês na música pop occidental utilizando descritores para as letras, como complexidade lírica, estrutura, emoção e popularidade. Utilizando uma série de ferramentas estatísticas, o artigo conclui que, a partir de um conjunto com mais de 353 mil músicas, em essência, descobrimos que as letras se tornaram mais simples ao longo do tempo em vários aspectos, incluindo a riqueza do vocabular, legibilidade, complexidade e o número de linhas repetidas. Então não é apenas o aspecto musical das músicas pop modernas que despencou, não, as letras também pioraram absurdamente. Mas eu quero terminar esse vídeo aqui com uma nota positiva. Não são todos os artistas contemporâneos pop modernos que são ruins, não. Eu estou preparando um vídeo, inclusive, sobre um que eu acho espetacular, eu acho que representa tudo o que a música pop deveria ser. Então fica comigo, se você é novo aqui, se inscreva no canal para não perder esse tipo de conteúdo, beleza? E outra coisa, esse foi um vídeo bem diferente, foi um vídeo sem roteiro, um vídeo que eu estava mais solto, talvez não tão informativo. Não sei se eu vou repetir esse formato, não sei se me agrada fazer esse tipo de vídeo, mas se vocês gostaram, talvez eu pense em trazer mais novos vídeos assim, porque é muito mais fácil fazer esse tipo de vídeo. É algo que praticamente eu preciso só ligar a câmera e falar o que eu estou pensando na hora. Não é muito a minha praia, mas se vocês gostaram, me deixem aqui nos comentários para eu saber se foi o caso, que aí a gente pode considerar fazer novos vídeos assim, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.